Você tem um palpite? Você apostaria no quê? Na permanência do Diego Aguirre ou na demissão do treinador uruguaio que está à frente do Santos com o aproveitamento de lanterna do campeonato? 20% de aproveitamento. Você manteria, isso é o principal, você se pudesse manteria o Diego Aguirre sempre fazendo aquela reflexão, a diretoria do Santos é tão incompetente, tão incompetente, mas tão incompetente que é capaz de trazer o Zezinho das couves para dirigir a equipe do Santos, porque eles só conseguem piorar cada vez mais as coisas. Mas a notícia do momento é essa, que Diego Aguirre está na corda bamba e pode cair a qualquer momento. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xbet que está de volta aqui ao Canal 10. 1xbet que você vê toda hora aí nos campos do Brasil e do mundo, né? Recentemente nas partidas da seleção brasileira estava lá a 1xbet que é uma casa global de apostas que tem parceria com grandes clubes do mundo, com grandes ligas, né? 1xbet que retorna aqui ao Canal 10, sempre oferecendo grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é considerado o mais confiável site de apostas do mercado, não só no futebol, mas também em outras modalidades, nos e-sportes. Lá nos e-sportes, por exemplo, eu jogo com o Santos, é uma beleza, né? Faço gols e tal, vai ver na vida real, difícil, né? Nos e-sportes, né? Tem lá, tá certo? A presença também da 1xbet. Então, eu vou pedir neste momento para você fazer a sua inscrição, né? Na 1xbet com um depósito usando o meu código promocional, que é o mesmo, né? Daquele que você usava antigamente, Canal 10S Alex 1X. Canal 10S Alex 1X e você vai poder fazer a sua aposta obtendo o dobro do seu depósito, né? Com o meu código promocional, depositando 50 reais usando o meu código promocional, terá 100 no primeiro. Vai ganhar em dobro aí, tá certo? Além daquele famoso bônus de 300 dólares. Mostre que você é bom de palpite, né? Conhece tudo de futebol com uma chance de ganhar um dinheiro extra. Que pelo menos, né? Se a gente está com essa zica relacionada ao Santos, pelo menos você fazendo uma aposta aí, tem modalidade, tem esporte, tem jogo pra caramba. Numa dessa, você ganha um dinheirinho extra aqui com a 1xbet, que eu repito, está de volta ao Canal 10. Eu vou deixar o link fixado nos comentários pra você também fazer a sua inscrição e começar a apostar na 1xbet. Não sei se vai ter lá a modalidade caia guirre, não caia guirre, enfim. Eu sei é que a situação do Santos não está fácil e a do treinador menos ainda, né? Porque, afinal de contas, ele estava, né, depois de um trabalho no Olímpia, largado no mercado e tal. Teve alguém que indicou pra vir pro Santos e ele tem esse aproveitamento de último colocado do Campeonato Brasileiro. Aliás, já não é uma exclusividade do Diego Aguirre o fato do Santos ter um aproveitamento muito abaixo dos demais, né? Os outros times melhoraram. Aliás, eu não quero parecer aqui um cara que me vanglorio do que eu disse lá atrás, mas há alguns anos, né, já aqui dentro do canal, quando houve aquela primeira ruptura no futebol, me perguntaram quem você traria pra ser o treinador do Santos? O Fernando Diniz e o Dorival Júnior. O Diniz até veio pro Santos, mas não criaram condições ideais pra que o trabalho dele fosse bem desenvolvido. Ele indicou o Ganso, por exemplo, pra voltar à diretoria, não quis, ficou com medo. E depois, mesmo com medo, trouxe o Lucas Lima. O Dorival nunca passou pelos planos da direção Santista, enfim. Eu citei a Ampaçã aqui, o Rogério Senna, e o Rogério Senna já estreou no Bahia vencendo fora de casa o Curitiba por 4x2, é o nosso próximo adversário, né? Foram alguns nomes que eu citei aqui, nomes, outros, né? O pessoal fala do Diego Milito, né, que é treinador argentino, que agora tá no mercado, e outros. Mas a diretoria do Santos sempre surpreende, ela quer surpreender quando ela troca de treinador. Ela quer trazer... O Pérez fez isso com o Sampaolo e surpreendeu positivamente. Aí que surpreendei de novo, trouxe o Gizualdo, coitado Gizualdo, tava aposentadaço, né? Ele já não tinha mais muito o que fazer aqui. A gestão do Andrés Ueda, ela começou do mesmo jeito, né? Ela foi primeiro no Ulan, né, depois trouxe lá uma... Trouxe o Bustos, que em tese era uma outra novidade. Mas foi ter resultado mesmo com o Carilli, que era um velho conhecido, né? E aí veio nessa sequência sulista, gaúcha, retranqueira, né? O Dair, Turra e agora Aguirre, que é um pouco diferente. Aliás, até pelos poucos bons momentos que o Santos do Aguirre demonstrou, é o que eu falo. Então, talvez, se ele tivesse chegado antes, se ele tivesse tido tempo pra trabalhar de uma outra forma... Ah, mas ele erra muito na escalação. É verdade, erra muito na escalação. E nas substituições também. Aquela do Jean Lucas, ele deu a coletiva, até ia botar um trecho da coletiva aqui e desistir. Porque ele falou e não disse nada. Ah, estamos vendo, estamos melhorando e tal, temos que trabalhar. A coletiva do Aguirre também é pouco esclarecedora, né? Enfim. Ele comete os erros dele, mas a avaliação de cinco jogos é sempre difícil, né? Mesmo com tantas derrotas, mesmo nas circunstâncias, pra qualquer um é difícil. Você tem que ter um cara muito, de um altíssimo nível e ter um elenco compatível. Ou que tivesse sido na janela feita uma recomposição inteligente, né? O Santos não contratou zagueiro, o Santos não contratou meia. Perdeu tempo, podia ter ido atrás de outras oportunidades. O Santos contratou o Diego Pituca e ficou com ninharia, com micharia, com miséria. Pagasse o Pituca. O Pituca tava jogando hoje nesse meio de campo do Santos, né? Tranquilamente, junto com o Jean Lucas e com mais um jogador. Então, o Aguirre pode cair? Pode. Matéria do Globosport.com fala disso. O UOL também já fala. Diz aqui, ó. A diretoria do Santos entende que o desempenho... Matéria do Lucas Mousset e da Gabriela Abrino. A diretoria do Santos entende que o desempenho contra o Cruzeiro em casa foi inaceitável e deve se reunir nesta sexta-feira pra definir a continuidade ou não da comissão técnica. Sob pressão, a Guirre tem apenas cinco jogos pelo peixe, uma vitória e quatro derrotas. O presidente Andrés Rueda e o coordenador técnico Alexandre Galo avaliam se mantém a Guirre, trazem um treinador ou se dão uma nova chance ao auxiliar Marcelo Fernandes? Aí eu deixo pra vocês comentarem porque já tem muita gente falando de ficar o Marcelo Fernandes. Eu acho assim, não dá tempo de contratar um técnico pra enfrentar o Bahia. Não é verdade? Não dá tempo. Quer dizer, até dá. Se você for contratar na base da pressa, querendo surpreender, dar uma de gostosão e surpreender o mundo. Não sei se é o caso. Agora, se o Marcelo Fernandes assume e ganha do Bahia fora de casa, eu acho que ele se credencia. É um absurdo. Quem me conhece sabe que eu sou contra a presença do Marcelo Fernandes como treinador. Sou a favor dele na comissão técnica, mas como treinador é um absurdo. Eu acho que ele não tem aquilo que o Santos precisaria. Mas a gente tem errado tanto aqui. Às vezes o que parece certo é errado. E às vezes o que parece ser errado acaba sendo certo. Então, se o Marcelo Fernandes assume e ganha do Bahia fora de casa do Rogério Senna, quem é que tira ele no jogo seguinte contra o Vasco? Deixo a pergunta aí para vocês. Já que estamos aqui em nome de 1xbet, façam as suas apostas. Então, eu acho que uma decisão precisa ser tomada. Porque, assim, se o Santos for com o Aguirre, enfrentar o Bahia e perder de novo, vai ser tempo desperdiçado. Porque o mínimo que a gente espera é que, seja quem for que assuma, ou o Marcelo Fernandes, o Galo, interinamente, apesar de eu achar isso pouco provável, ou se trouxerem um treinador muito em cima da hora, o cara vai pegar e vai, pelo menos, pensar num time diferente. De toda forma, quem chegar, se é que vai ter a queda do treinador, precisa se divorciar. De alguns casos, eu falei, Aguirre de Deus, eu disse para você, não morra abraçado. Você tentou tirar o Lucas Lima, tirou o Lucas Lima. Mas você manteve, voltou o Messias. Você colocou, você manteve o Mendoza. Você botou o Miguelito, ou o Miguelito, você colocou o Patati para jogar minutos. Você não montou uma vez um esquema para começar o jogo com dois centroavantes, com dois atacantes. O Mendoza, na pior das hipóteses, como um segundo atacante, e não como ponta. Mas toda hora tem que ter ponta. Você não botou efetivamente quatro no meio, e dois caras enfiados. Não colocou. Eu sei que tem o Soteudo de volta contra o Bahia, mas só isso não vai ser suficiente. Então a diretoria, nesta sexta-feira, precisa tomar uma decisão. Ela precisa agir. Porque a única coisa que ela pode fazer daqui para frente é trocar de treinador, porque o elenco não muda mais. E o treinador que vier, ele vai ter que olhar para o grupo e falar assim, esse cara é melhor que esse, aquele é pior que o outro, mas os que são o creme de la creme da ruindade não podem continuar no time. Não podem. É preciso pensar em alguma coisa. Como o Carilho, a gente sempre parece o disco velho, né? Que fica pulando. Pensou naqueles três zagueiros com o Braga de ala esquerda e tal. Tem que pensar em alguma coisa. Não pode ficar no óbvio. Entendeu? Então, vamos aguardar. Nas próximas horas, poderemos ter a queda do Diego Aguirre. Eu sou contra esse negócio de ficar derrubando o treinador toda hora, mas eu não vou brigar contra os fatos. Cinco jogos, uma vitória, quatro derrotas. Tomou gol a rodo. Perdeu em casa do Cruzeiro de 3 a 0. Se antes a desculpa é que tinha perdido para o Fortaleza, fora de casa, que é um time que está aí numa semifinal de Copa Sul-Americana, aí perdeu do América, porque o América tinha vencido o São Paulo também. Ou perdeu para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro estreou a sua nova arena e tal. Mas perdeu para o Cruzeiro, que não ganhava dois meses em casa, do jeito que perdeu, dando um chute certo no gol, tirando o Jean Lucas, empilhando um monte de atacantes no final sem organização nenhuma, botando o Gabriel Inocenso para jogar. Aí falou, né, porque na coletiva ele disse que foi porque o Junior Caissara tinha tomado o cartão amarelo. Sabe? Não dá. Não dá. E com a perspectiva de ter um jogo fora de casa contra o Bahia, em que se o Santos perder, o Bahia sabe disso, o Rogério Senna sabe, é confronto direto. Se eu ganho esse jogo, eu pulo sete pontos na frente. É isso? Vou até confirmar a classificação aqui, ó. Se o Bahia ganhar do Santos, ele vai a vinte e oito, ele abre sete pontos de vantagem para o Santos na tabela. Aí o Santos vai ter que ficar olhando para quem? Porque ele já é décimo sétimo. Ele vai ficar olhando para quem? Vai começar a secar quem? O Goiás? O Cuiabá? O Cuiabá já tem vinte e oito pontos, gente. O Corinthians tem vinte e seis. Então, se quiser sobreviver, precisa ganhar do Bahia. Agora, jogadores tão empenhados, aparentemente tem vontade, né? Mas tem uns que essa coisa da inhaca é natural deles. O cara às vezes só vai render um pouquinho, segundo tempo, jogando de vez em quando. Eu já digo o seguinte, o Soteudo, segunda-feira, precisa jogar. Não quero saber qual é o esquema tático. Precisa começar jogando. Precisa ser titular. O Morelos, precisa ser titular. Foi contratado para jogar. Tem que jogar. O Jean Lucas não pode sair do time. É isso. Então, vamos ficar atentos aqui no aguardo para ver se o distinto Diego Aguirre terá alguma outra oportunidade. Ele disse, eu não penso nisso, penso em trabalhar no outro dia, mas, pô, trabalhou dez dias e não deu nada. E apresentou isso aí? É a mesma síndrome do Odaer. Ou então é aquilo que eu digo também sempre, né? Só se a questão cognitiva do elenco, os caras podem ter vontade e tal, os caras não entendem. Dez dias treinando, variação tática, não sei o que, pá, e sai sempre a mesma coisa, não muda nada. Então, o problema pode ser da cabecinha deles, vai saber. E agora? Tá bom, meus caros? Então é isso. Vamos aguardar. Este vídeo aqui foi um conteúdo exclusivo da 1XBet. 1XBet que está de volta aqui ao Canal 10. Reforço, lá no comentário fixado tem o link para você se inscrever na 1XBet. Tá certo? E você começar a apostar. Para ganhar o dinheiro, né? Se está difícil com o Santos, pelo menos você ganhar um troco já dá uma aliviada, né? Paga uma continha, compra um. Toma um sorvetinho, toma um chocolate, porque está feia a coisa dos lados da Vila Belmiro. Aliás, um negócio que eu esqueci, né? Que momento, né? O Cosmo Damião, da Torcida Jovem, foi homenageado. E nem isso. Esse elenco, essa diretoria, eles conseguem desrespeitar todas as figuras históricas. Tem sido um ano de desrespeito enorme ao Pelé. Enorme desrespeito ao Pelé. E agora também um enorme desrespeito ao Cosmo. Olha. Só nos resta rezar, por hora. E acreditar que a diretoria, em algum momento, vai acertar com uma diferença. Agora tem o Galo. O técnico, se vier um técnico, vai ser o técnico do Galo. Do Alexandre Galo. Não vai ser do Rueda, nem do CG, nem do empresário lá de não sei aonde. Se trocar agora, é o treinador do Galo. E ele vai indicar, ele vai escolher. Até mesmo a permanência do Marcelo Fernandes passará pelo crivo do Galo. Tá certo, meus caros? Então é isso. Já falei aqui em nome da 1xbet e estamos fechando este vídeo do Canal 10. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.